Salve, salve rapaziada! Tudo bem? Aqui é o Ares e após a surra que a gente deu no último vídeo, a gente matou mais de 10 mil bárbaras, acho que foram mais de 12 mil. Agora a gente vai conquistar a cidade deles, né? Ares e após a surra que a gente vai conquistar a cidade. E vamos lá. Ares e após a surra que a gente vai conquistar a cidade. Ares e após a surra que a gente vai conquistar a cidade. Ares e após a surra que a gente vai conquistar a cidade. Ares e após a surra! Regioladores! Engage! Romans, ready for duty! To arms! Aplausos Aplausos Moved Legior hadi Aplausos Aplausos Opaçadas Nossos equipamentos escutados foram descobridos. Nosso general está subterrubado. Orders! Roman, ready for duty. Bring Roman to a man. Engage! Poder! Hacto! For glory! Are you, command? Base carry! Yes, commander! Commander! Head forward! Belém troops! Atrage! Are you, holders? Are you, command? O que é isso? Mais André! O que vocês têm sido? Degionários! Homens! Prontos para poder! Bagaia! O que é que está se torne em nosso favor? Gnome, Rômans, para a todos! A todos vocês mandam. Bagaia! Jesus! Proud Romans, all! Legionaries! Put them down! Your orders? The enemy general is dead! Legionary cavalry! Legionaries! Come back! Quick march! Legatus! Richard! Legionaries! Proud Romans, all! Romans, ready for duty! Many infantry! Three! Vem firme! Bom resultado! Boa vitória! O que sou? Se for? Pelo Duplo! Uma presa! Vem! É! Quase! Não! Ready for battle. We hunger for battle. At your command. Pronto, isso aqui eu já movimentei, né? Pronto, isso aqui. E por enquanto... Pronto, conquistei mais uma cidadezinha deles. A Legião ficou, olha... Atchal, comandos. Atchal, comandos. Atchal, comandos. Comandos! Atchal, comandos. 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 Apenas! A batalha já está pronta e... Eger! Ordem... Tenha uma formação! Pronto! E a cavalaria? A gente mantém aqui escondida. Como você está, pronto! Eu me mando. Nessa! Acione de reenforçamento está a aproximação. Aparece! 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 Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Conte-se! Ordem! Legiatos! Rapidamente agora! Legiatos! 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 The hidden units have been discovered! Engage! Advance at speed! Forward! Advance at speed! Charge! Legiatos! Top forward! Germans ready for duty! Ready and waiting! L.A. Infantry ready! Pack them down! Our general is under attack! Orders understood, Commander! Understood! Ready and waiting! To all! Orders! Orders understood! By your command, Commander! Orders understood! Legionaries! By your commands! Yes, Commander! The brave Romans to a man! We have discovered the enemy's hidden units! At the enemy's hidden units! Let's go! At the enemy's hidden units! To what? To advance! Riders and Bugs! Cut the ball! Sim, Commander. Entendido. Commander, em seu serviço. Riders and Bugs! Riders at the double! Forward! And march at speed! Cut that down! Legionaries! To engage! Legionaries! They are away! To end the gate! L.A. Infantry, at your command. Jupiter gives us strength. Yours to command. Commander, at your service. Brave Romans to a man. To engage! Legatos! All disunderstood. Great full glory! Engage! Full glory! The battle is turning in our favor. Jupiter gives us strength. Legionaries! Da, 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 da! Slice through there! Legatos! Cut them down! Two arms! O inimigo-general está morto. Corta-los! Orders, como você manda, ao seu serviço. Aumentar! Pegue-os com você, menino! Logo, na frente das nossas tropas. Deve ser um fetiche, né? Morrer pela espada romana? Sei lá. Vai entender um negócio desse. Roar! O que é isso? Procadente para sua peça, menino. O que é isso por baixo pela esquina? Mas não há nada? Se quiser, até a próxima. Ferrar a33-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-06-07-06-06-06-06-06-07-09-1-2-2-1 Comanda. Come, fight for gold. Atchal, comanda. Atchal para Roma. Atchal para Roma. Destrua-os. Esperando por ordens. Atchal para Roma. Atchal para Roma. Atchal para Roma. Atchal para Roma. Comanda. Atchal para Roma. Atchal para Roma. Para formos. Atchal para Roma. Atchal para Roma. Atchal para Roma. Estou esperando mais ordens. Comandante? Está na hora de Cesar bater nele, né? Tá. Nossa, muitas legiões aqui ainda para bater, né? Está quase rolando a treta final. Está quase rolando a treta final. A sua comandante! Nossa, Bárbaro nem é a gente mesmo, né? A vitória espetacular, galera. Então é isso aí. Agradeço a você que assistiu até agora. Um forte abraço para todo mundo. Se inscreva no canal do Ares. Fui!